Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Zamba Responde, diretamente aqui da GoHoller E é isso galera, era pra você estar assistindo esse vídeo ontem, quarta-feira Como eu havia prometido, segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã tem vídeo aqui no canal Mas eu tive alguns problemas pessoais e vocês estão assistindo esse vídeo na quinta-feira, às 10 da manhã E já falo pra vocês, amanhã, sexta-feira, às 10 da manhã, tem o vídeo de dica de manobra Como mandar manobras em quina, como mandar top sides em quina Então vamos aqui pra primeira pergunta do Pedro Henrique Fala Zamba, tudo bem? Aqui é o Pedro Sabemos que o lado financeiro sempre influenciou muito Gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que você enfrentou dentro da patinação E como foi gravar a Matcha Mala 7 Cara, eu vou dizer uma coisa pra você A maior dificuldade que eu tive foi fazer com que minha família aceitasse esse meu sonho de patinar Tanto que quando eu fiz 18 anos, eu tive que ir embora da minha casa Isso daí é uma história que eu não gosto de entrar muito em detalhes Mas eu me formei no colegial e fui embora de casa Foi aí que eu morei 4 anos na casa do Fabinho Tenho muito a agradecer a ti Inês, a mãe do Fabinho e o Fabinho por tudo isso Rafael Enes também, minha segunda família Então eu morei lá por 4 anos e foi a época que eu corri duas vezes os X Games Foi a época que eu me consolidei muito na patinação Então a maior dificuldade minha foi a aceitação da família Porque financeira, esse tipo de coisa vai acontecer sempre Entendeu? E cara, Matcha Mala 7 foi uma coisa diferente Foi gravada de uma forma diferente A gente tava morando em Jacarezinho E foi um DVD da Matcha Mala bem simples Ao contrário das 6 Ao contrário das 6 que a gente gravou por 2 anos A Matcha Mala 7 A gente gravou, sei lá, cara 10 finais de semana A galera ia lá em Jacarezinho Passava uns 3 dias A gente andava e gravava e deu, tá ligado? Por isso que a Matcha Mala 7 não é um negócio assim Meu Deus, tão sinistra de manobra quanto foi a 6 Porque a 6, como eu te falei, foi 2 anos gravando, tá ligado? A Matcha Mala 6 foi cabreira E aí, mas a Matcha Mala 7 ficou legal, cara Gravamos tudo com uma câmera bacana da Canon, a 7D É... Num... Num dias bonitos E foi gravado totalmente no flow É... O Vandeco mesmo gravou em 2 dias o profile dele Foi irado A segunda pergunta é do Lemi Killmister Você pretende fazer algum evento viajando os estados do Brasil? Quando vai vir pra São Paulo? Sou louco pra patinar com você Cara, esse ano eu vou ficar aqui por Floripa Talvez eu vá em alguns eventos do Patins Street Como eu já corri a primeira etapa do campeonato, né? Seria o Campeonato Brasileiro, Patins Street Brasil E fiquei em terceiro na categoria profissional Isso me deu um ânimo Mas é... Financeiramente, não sei se vai dar pra correr todas as etapas Então esse ano eu tô muito mais focado em trabalhar aqui na Go Roller Tô ajudando muito na patinação local É... Dando aulas gratuitas Como hoje Hoje é o projeto de Roller Aula Toda quarta-feira a gente dá essa aula gratuita Das 7h às 9h Na Beira Mar de São José Que é aqui a cidade que a Go Roller tá na Grande Florianópolis Então esse ano vai ser complicado Mas você é de São Paulo Pode ter certeza que esse ano Eu vou pra São Paulo em algum momento Eu vou divulgar aqui no canal Eu vou ver se eu colo numa pista E divulgo pra todos os inscritos de São Paulo Colar lá e a gente trocar uma ideia E tirar um rolê A terceira pergunta é do Roger Ortega Zamba, ainda patina com o seu Pro Model? Não, cara Eu patino com o Razor G11 Patinei com o meu Pro Model Muita gente não sabe Mas eu tive um patins com o meu nome O Traxart Felipe Zambardino Eu ainda tenho um na caixa novinho Guardado de lembrança Tenho muito orgulho de ter tido o primeiro Pro Model Nacional de patins Muito bacana mesmo Mas tá lá, guardado de lembrança Patinei com o mesmo patins por 6 anos E como eu me desliguei da empresa Eu agora trabalho na Go Roller Depois trabalhei em outras empresas Agora eu trabalho na Go Roller Eu patino com o patins que eu tenho aqui pra vender Entendeu? E dentro dos patins que eu tenho aqui pra vender O patins que eu mais gosto Que mais se encaixa no meu rolê É o Razor G11 Mais uma pergunta do Eric Varela Zamba responde Você lembra de mim, Eric? Eu lembro de você O Eric Varela Patinador sinistro de Brasília Ele é um grande amigo meu Beijão, irmão Beijão Vamos pra próxima perguntinha aqui Do Ian Paiva Ian Paiva sempre tá aqui colando no canal Vários aqui, vários comentários Depois eu vou responder todo mundo Quando eu chegar em casa Vou responder todo mundo no notebook Que eu digito mais rápido Aí Zamba Gostaria de saber se você patinou muito tempo Da sua vida com o Yuri Botelho na Espanha Curto muito teu rolê e inspiração Mulesk É nóis, mano Se eu não tô te confundindo Eu te acompanho no Instagram Então eu também acompanho o teu rolê Se tá ligado Cara, morei na Espanha Mais de um ano Em 2007, cara Há mais de 10 anos atrás Tá ligado E aí Fiquei na casa do Yuri No norte da Espanha Por 4 meses Cara Foi um puta aprendizado E o cara é uma máquina Tá ligado Até nos dias de hoje O Yuri é simplesmente Um dos melhores patinadores do mundo Muito, muito Está ele mesmo Fez história Dois Pro Model E eu sou um grande fã dele Tá ligado E é isso, mano Ter ficado 4 meses no norte da Espanha Em 2007 Na casa dele Foi uma experiência incrível Uma outra perguntinha aqui Do Fresnel Fotografia e Artes Zamba Fala um pouco sobre exercícios Para o melhor resistência e alongamento Que você costuma fazer Cara Isso aqui vale Para um outro vídeo Isso aqui eu vou tomar Como uma sugestão Eu tive um problema Na lombar Na coluna E eu tenho alguns alongamentos Para as costas Bem bacanas Principalmente O alongamento Da lombar Para nós Os patinadores É o que faz a gente Relaxar mais ainda E ainda faz com que a gente Pule mais alto Nos picos Tá ligado Então Fica aqui no canal Fica atento Que logo mais Eu vou fazer esse vídeo Tem várias perguntas aqui Muita sugestão de manobra Como eu já falei Amanhã sai O vídeo de dica de manobra Como mandar top sides Em quina E já estou preparando Como perder medo De corrimão Aqui a galera Pá Ó o David Meu parça Ó Muita gente Tá ligado Wesley aqui falando Para eu ensinar O flat spin Do Roma Bright Aquele de 3.6 No quarter Eu vou aprender Wesley Se prepara Que eu vou aprender Ó João Júnior A pergunta dele aqui João Júnior Como é morar em Floripa E como é trabalhar Com o Toco E com o Bruno Cara É É incrível É incrível O Bruno Canale Um amigo meu De longa data Tá ligado Milianos Me deu essa oportunidade De vir trabalhar aqui O Toco Eu já conhecia Há muito tempo É um grande amigo meu também Mas eu não tinha Tanto convívio com ele Como eu sempre tive Com o Bruno E Os dois Sem palavras Incríveis Além de eu ter me dado conta Que eles andam muito mais De patins Do que eu tinha imaginado Eles são Duas grandes referências Atuais pra mim Inspiração no rolê Eu vou andar com os caras Na rua Falar Ah não vou fazer tal manobra Os caras chegam em mim E falam Porra não vai fazer por que cara Porra não Não decepciona Não vamos pra cima Mano Os caras me fazem ir Além Além do meu rolê Então Cara É Eu sou muito bem vindo aqui E a oportunidade de trabalhar aqui Ó cara De manhã eu acordo Olho pra esse paredão Cheio de patins Aqui eu piro cara Fico surtando aqui Tá ligado A loja ó Fazer um 360 Coisa mais linda cara Hoje eu tô sozinho aqui ó Já vai dar 18 horas Eu vou fechar a loja E vou pra rolê Aula Então eu Não sei muito o que dizer Cara Só me sinto muito grato Tá ligado Muito grato mesmo E é isso galera Foi um Zamba Responde Mais rápido Me desculpa dele não ter saído Como eu prometi Quarta-feira Às 10 da manhã Mas tá saindo hoje Quinta às 10 da manhã E semana que vem Normal galera Segunda Quarta e sexta Às 10 da manhã Tem vídeo no canal Beleza E da segunda Já falei pra vocês Estreia quadro novo Free session Às 10 da manhã E ajude galera Ajude a compartilhar Se você não quer compartilhar Por que que não quer Não quer e deu Cara Deixa pelo menos O teu like Ajuda demais O like Faz com que A gente cresça mais e mais Nessa plataforma E inclusive Você deixando o like Você não deixa de receber As notificações Porque até você Inscrito Não recebe a notificação Porque você para de dar like E o YouTube reconhece Que esse tipo de conteúdo Não é mais tão relevante Pra você Então se você Tá curtindo o canal Tá achando irado Você é patinador E quer ver mais conteúdo De patins Deixa seu like Cara Deixa seu like Então é isso Segunda Quarta E sexta Às 10 da manhã Tem vídeo aqui no canal Beleza E eu tô aqui na GoRoller Não poderia deixar de dizer Pra vocês Acesse GoRoller.com.br Use o meu cupom De desconto Zamba De 5% Em qualquer compra E Nas compras À vista Via depósito bancário Você tem 10% De desconto Beleza E claro Quiser trocar uma ideia Com a gente Tá aqui o WhatsApp Da loja Pode chamar a gente No WhatsApp Beleza E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Que é amanhã Sexta-feira Às 10 da manhã Vídeo de dica De manobra Como você Pode fazer Para mandar Top Sides Em Kina Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho